MÚSICA 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 E aí Obrigado por assistir. Gracias por estar aqui por estar aqui o que eu faço neste início, eu faço outra coisa. Eu amo isso, eu não tenho um problema, mas eu tenho um problema com as opportunity. O que eu tenho que fazer na academia? É tudo Step 1? É tudo isso que você também faz um monte de trabalho para sempre. É tudo isso que faz o trabalho, que é muito mais difícil! É tudo isso que o recurso seu trabalho é muito bible. Portanto, o professor desses faram sempre está fazendo isso em três anos de trabalho para sempre. Eu estou falando, que realmente é um trabalho em tecnologia e korte. Todos esses estudos, nós estamos fazendo um ano de um trabalho no mesmo. Bem, a gente desenvolveu um grande trabalho para sempre! Então, vamos lá. Foi uma semana bora de fazer um ano que executriz a colasshраção, Eu sou muito para a sua questão. minha iniciativa em começamos a fazer isso para ser um em Ph.D. ou um domínio que estão chegando, na hora de conversar com o qual eles estão, Eu gostei de pensar que esses estudos e estudos são muito importantes são pesquisadores, mas age- space que são estudos e que estão criando nossos professores para ser designantes de Ph.D. e tem um um mestre de Ph.D. e muito e muito. Como sempre, muito e muito e muito. Muito. Então, estou aqui com muito e com muito, Então, o time de ter que o que o que a gente destró que se foi a melhor que te destes, tem que o que a gente tivesse feito mais a sugestão sobre o que teria sido mais a sugestão de ser mais a sugestão. É que num dia bisous as suas fundas, tem o primeiro lugar para poder apesar da jakinha universidade ou como é ir ao nos akojar. Ou seja, não tem o primeiro lugar para tratar os seus estudantes mais a sugestões. Então, esse é o mesmo que estamos fazendo um curso para aprender e como elas serão sobre as pessoas. Esse trabalho é um curso na liga , O que é o que eu fui estudar um marinho para nós? Então, como é que o que você viu? Como que é que há, são estudos em que se modelaria em pradapha com o candidato, ou seja, como se projetam para a sua participação, como é o que eu fui estudar? Isso é muito fácil, um, é, em que o nome do Thato, é, está a participação ideal de classificar a Oxfordira, e, essa é a participação, Isso é um curso de cupido com o curso de cinco Senhores do que fazer. Em todos isso eu tenho que fazer uma competição. Eu tenho que fazer isso na qualificação e eu tenho que fazer um curso. Mais ainda assim, como eu tenho conseguido. Eu tenho esse médico, eu tenho o meu mentor, como a senior. Eu tenho que fazer isso. Agora aí eu falo dos lugares e lic greenhouse por semana. Assim, eu consegui fazer um curso e depois eu vou fazer um curso de início para o curso e eu estou dizendo que eu vou fazer um curso de início ePretudo. Eu quero explicar o curso de você. O curso de iniciar e de início em terceiro o curso. Em primeiro lugar de fazer um curso de análise para fazer muitos casos. Você nos fez um curso de acontecer quando eu fiz um curso de curso na nossa aula de guia física? Você sabe que você viu? Eu estou falando de qualquer coisa, agora eu tenho um assunto para o Brasil, eu tenho uma questão de que eu estou falando, o qual o qual o qual o qual é a dama social e composição que uma boa qualidade de reglação, a qual qual é o qual a dama social e o qual é o qual é a natureza que estamos a construir no país, eu acho que é o problema. O que é tudo isso? Então, podemos fazer uma análise nepao, a própria India, a própria país, a própria país, na ajeira, a Uganda, também podemos fazer uma análise que ascorrem o desenvolvimento. a primeira semana porque não são mais escapada, porque não são mais importantes de cada país ou seja india, como são india ou Nigeria, como são india, como geras operas, não são importantes de cada país,他们 são muito importantes. Eu sei que em 2 anos do país, que é o país do país, elas ocorrem medido. E aí, nós não precisamos. Eu acredito que ali a universidade, como a universidade e começa a se encontrar uma estratégia e estratégia. Por isso, eu sou vice-canzler para o vice-canzler, um colega vai reunir na minha participação e como? Clube de Olvore 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 Então, o curso... Pode ser intercedente... Para ser que a gente consriação... Como você consegue ver... Como você consegue fazer a professora de professora... Então, o curso... Então, o curso... O curso... Como você consegue ver como a professora internacional... E como você consegue ver com a professora internacional... Que é assim... Como você consegue... A professora da hora do que as professoras... Então você pode ser seguido para as modelos de um mundo e um serviço para o mundo. É muito bom. Tão muito grande competição. Então, se você quer ter aulas de China, na América, na Árabe, na Árabe, na América, na Árabe. A questão das pessoas aqui de um prazer em um prazer em que têm a realidade. Então, foi o que a gente fez a Cindy da escola de um prazer em uma igreja. Então, eu acho que é muito importante para você ter uma exposição para você ter uma exposição. como se você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso? Isso é possível. Eu conheço antes. Eu conheço a senior lecturer. Eu conheço o universo. Eu tenho que fazer isso. Mas o Nepal é como você pode aprender. Eu conheço muito. Eu tenho que aprender também. Eu também tenho que aprender. Eu também tenho que aprender. Eu tenho que aprender muito. Então, o nome do Nepali, é professor, acho que há muito interessante do Nepali, e eu acho que é interessante sobre isso. O nome do Nepali é muito interessante do Nepali, e não se torne o trabalho para o aluno. E o que eu acho que é uma primeira parte. Então, você conhece muito o objetivo da Nepali. Então, eu estou com a car company aqui e com a car company. Claro. E o que é isso? O Universo, você está fazendo 100 trabalhos do Nepali. a o 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